Eu vou tentar limpar essa panela aqui, mas aí eu aprendi uma dica e eu vou usar ela agora, vamos ver se vai dar certo pra limpar essa panela aqui, olha como ela tá feia. Eu limpei por dentro e ela não tava, então por dentro ela já tava assim, eu só dei uma areadinha com o gombril mesmo, mas aqui fora não resolveu. Essa panela não era minha, a panela foi desprezada e aí eu fiquei com dó e vou tentar dar uma limpadinha nela. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou usar isso daqui, que foi o que eu achei, dando uma pesquisada, eu achei alguém falando que daria certo, vamos ver se vai dar certo, né? Só que pra isso eu tenho que pôr as luvinhas, né? Ficar bem longe do fogo, porque vocês já perceberam que é a acetona, né? Então vamos lá, vamos ver se vai dar certo, tá? Agora eu vou espirrar aqui, ó, né? Vamos ver. Tá umas bombadas. Então eu vou dar mais umas bombadinhas no gombril. Vou começar a esfregar, vamos ver se vai dar resultado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto